Salve galera, beleza? Indy aqui na área, o foco deste vídeo é mostrar o real consumo de dados que você precisa para jogar online e a importância desses dados serem bem otimizados através de um roteador eu vou tentar ser breve, mas por ser um vídeo específico eu não posso deixar de falar sobre algumas informações aqui porque senão vocês vão ficar viajando e não vai entender nada primeira coisa, se você se considera hoje um jogador competitivo que queira jogar por diversão mas sempre visando uma melhor qualidade de conexão assim, a fim de melhorar também a sua gameplay entenda uma coisa cara, muitas vezes você não joga ruim, tá? já aviso para vocês, você não joga ruim quando trata-se de conexão online, jogos online o problema é que a sua conexão é ruim, a sua conexão hoje pode estar muito ruim e isso vai afetar totalmente aí as suas habilidades durante uma gameplay causando aquele constrangimento, estresse, né? sempre aquele baixo desempenho durante uma determinada partida por conta de problemas de conexão problemas este, né? que a gente já conhece aí, lag, causando travamento em seus jogos ping spike, excesso de latência, né? que são aquelas variações de ping na rede isso dificulta muito, né? aquela comunicação online em tempo real contra outros jogadores lhe deixando sempre em atraso, né? aquela desvantagem que você tem atiro primeiro e morro primeiro o packet loss nem se fala, é um dos piores problemas que tem, né? porque todas as suas ações ali no jogo não são registradas então praticamente todo comando ali que você executa elas não são enviadas para o servidor no canal a gente tem vídeos específicos que podem lhe ajudar com isso no melhor entendimento desses problemas e solução mas indo agora direto ao ponto se você quer compartilhar hoje, cara, de igual para igual sem ficar na desvantagem, entendo uma coisa o que você vai precisar sim, mano é de um bom roteador com no mínimo essas especificações aí de hardware que vocês estão vendo, tá? atualmente então eu tenho o XR1000 ele tem uma memória muito boa tanto uma memória flash ele tem três núcleos dedicados isso processa muito rapidamente aí o tráfego mínimo que o servidor do jogo de fato exige então com base nas especificações do XR a gente tem outros modelos também de roteadores que estão atendendo muito bem hoje que é o TP-Link AX73 tem também o XR500 da Netgear com o sistema operacional NetDuma uma boa memória flash uma boa memória RAM com núcleos e processadores dedicados vai lhe ajudar muito no controle de banda e na velocidade em que tráfegos dos seus jogos são tratados da forma que esses dados são enviados para um servidor de um determinado jogo online esse é o Netgear XR1000 algumas pessoas queriam inclusive ver ele aí vai para dois meses que eu estou utilizando ele e minha conexão melhorou muito ele tem um sistema operacional Duma OS conforme vocês estão vendo com diversas aplicações para otimização de jogos ele gerencia muito rápido o tráfego de dados e como o consumo de dados em jogos online é muito baixo e sensível eu percebi uma estabilidade muito melhor em minha conexão hoje utilizando esse roteador o roteador possui 4 antenas, porta todas gigabit e já conta com a nova tecnologia de Wi-Fi 6 que é aquele padrão 802.11 AX a recepção do sinal via Wi-Fi no padrão AX é excelente a gente observa que o meu celular conseguiu alcançar a velocidade real do meu plano contratado mesmo via Wi-Fi então assim, eu recomendo e infelizmente aqui no Brasil a gente sabe que esse roteador tem um preço bem fora da realidade do brasileiro mas com base nas especificações do hardware dele eu recomendo esses roteadores aí que são bem parecidos com o XR1000 em termos de hardware como a maioria de vocês já me seguem lá no Instagram vocês sabem, eu trabalho via consultoria acesso remoto otimizando a rede e também PC para jogar online então assim, um bom roteador hoje faz sim total diferença para quem busca uma boa conexão no cenário competitivo e já respondendo a pergunta de muitos qual o plano de internet que eu devo contratar o tipo de IPv4 que eu preciso e a quantidade de banda para jogar online galera, é o seguinte escolha sempre por um IP válido sempre opta peça para a sua provedora que você é um jogador online e você precisa de um IP público um IP fixo ou público essas são as duas melhores opções hoje exija do seu provedor aí no momento de contratar o plano porque diga que o seu caso é para jogar online e não para ficar vendo somente o Netflix você é um jogador competitivo e precisa da melhor rota para servidor de São Paulo inclusive sobre rota tem aí no card de canto superior direito o vídeo que eu falo sobre rota muito importante e recomendo quantidade de banda mano, com relação a quantidade de banda você não precisa necessariamente do melhor plano do maior plano de dados para jogar online eu me refiro no download e no upload por quê? aqui nós temos um breve exemplo prático aí da quantidade de dados em tempo real que o servidor de Call of Duty Modern Warfare está exigindo da minha conexão isso é para qualquer jogo Star Wars, Sony, FIFA, Fortnite a quantidade de banda durante o gameplay a gente observa que é um consumo de tráfego extremamente baixo é abaixo de 1 MB tanto de download como de upload por ser muito sensível em algum momento pode sofrer congestionamento pode ser afetada rapidamente caso você não tenha uma boa otimização na rede entenda uma coisa galera servidor de qualquer jogo FIFA, EFootball, Battlefield no geral necessita apenas de uma quantidade mínima de sua conexão e conforme nós estamos vendo no gráfico esse consumo de dados é muito sensível e só precisa do quê? ser tratado eles precisam receber uma prioridade através do QoS do seu roteador aqui na interface do roteador XR1000 o meu QoS está setado em 100% de download e 99% de upload ou seja, eu estou recebendo praticamente o total de banda do meu plano contratado do provedor usando aí a regra de QoS para qualificar total essa quantidade de banda porém, mesmo assim a gente observa que o jogo está consumindo não está consumindo nem 1% do total do meu plano contratado ou seja, não necessariamente eu precisava de tudo isso de banda não precisava de um plano de dados tão agressivo como esse o que eu vou fazer nesse momento é respeitar o consumo de dados em que o servidor do jogo está exigindo de minha conexão deixando o QoS abaixo de 10 MB sendo 1% de download igual a 5 MB de download mais que suficiente e 7% de upload considerando então 2 MB de upload também mais que suficiente para jogar online após eu diminuir a porcentagem de upload e download no QoS o jogo se manteve bem fluido sem qualquer tipo de alterações alteração no ping lag tudo dentro aí do padrão ou seja, meio que eu criei um link dedicado para o IP do meu PC para o IP do meu console onde o total de banda em que eu reservei está sendo dentro está dentro do consumo exigido pelo servidor e o grande detalhe é que esses dados estão sendo tratados de forma mais severa possível tá? eu meio que fechei um circuito ali dedicado uma quantidade de banda específica para o IP do meu videogame nem para mais nem para menos é um circuito fechado aí vem a pergunta mas nessa quantidade de banda que eu reservei pode causar lag se outras pessoas estiverem consumindo a minha rede mano se o seu roteador tiver QoS com no mínimo as especificações de hardware em que eu falei um pouco logo no início do vídeo que eu mencionei fique tranquilo você não vai ter problema algum aqui no nosso exemplo a gente observa três núcleos de processador do roteador que eles estão trabalhando no máximo de performance possível justamente para que? para tratar para otimizar esse tráfego que eu reservei e mesmo que eu tenha outros dispositivos conectados em minha rede conforme vocês estão vendo tudo isso daí é dispositivo conectado na rede tá? em nenhum momento em nenhum momento o jogo está sofrendo ali um engasgo um gargalo tudo está funcionando liso sem problema ok? galera em resumo o consumo exigido de servidores de jogos para você se conectar online é praticamente o mesmo para a maioria dos jogos tá? a minha recomendação hoje é deixar a sua rede LAN com uma boa otimização com uma boa configuração justamente para ter a certeza que a sua rede LAN ela está leve ela não existe problema na sua rede LAN agora se o problema for no provedor ou no servidor do jogo num determinado momento aí a gente tem que aguardar estabilizar mas o mínimo e mais importante que você deve fazer é qualificar a sua rede ok? eu vou deixar na descrição desse vídeo as minhas recomendações de roteadores para quando você for comprar se basear nas especificações dessas recomendações lembrando que se você adquirir um desses roteadores através do meu link de afiliado da Amazon você está também contribuindo ajudando aqui o meu crescimento no canal e me recompensando de alguma forma tá bom? eu fico muito grato por isso os contatos comerciais aí para quem precisar de algum suporte via acesso remoto estão todos na descrição do vídeo tanto do Twitter como do Instagram vocês fiquem à vontade para me contatar através de lá eu deixarei também alguns vídeos relacionados para lhe ajudar no conhecimento e galera por hoje é só espero ter ajudado todos de forma simples e prática se você gostou mano já fortalece aí o meu trabalho vai deixando seu like deixa algum comentário porque isso ajuda muito aqui outras pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo aproveite também inscreva-se ao canal ativem todas as notificações porque quando eu estiver fazendo live você será notificado é isso saúde a todos vocês e até o próximo vídeo valeu